A dupla dinâmica é uma opção que permite você e seu duo ou qualquer outra pessoa se tornarem melhores amigos dentro do Free Fire E fazendo isso vocês vão receber prêmios aí pra recolher a cada uma certa quantidade de pontos E pra conseguir esses pontos aí basicamente você tem que fazer o que? Jogar, você só vai ter que jogar aí com o seu duo aí ou a pessoa que você escolheu pra ser seu melhor amigo dentro do Free Fire Que você vai receber pontos aí a cada partida determinada E a cada partida jogada aí você vai ganhar uma certa quantidade de pontos até chegar nos 800 pontos aí Que no caso é o último prêmio que é uma skin Então assim que você chegar a 800 pontos aí, completar 800 pontos aí Você vai lá e você vai conseguir pegar uma skin de graça Lembrando, você só recebe 100 pontos por semana Ou seja, se você conseguir todos os 100 pontos aí todas as semanas aí Você vai demorar dois meses aí pra chegar na skin Então vai demorar um certo tempo aí Mas que querendo ou não você não vai nem perceber Porque a maioria das pessoas esquece aí e só tá ganhando ponto lá E quando vai ver já completou Um problema que muita gente tá tendo, muita gente tá reclamando aí É que não tá contando os pontos aí que você tá jogando Jogando e não tá contando pontos aí de jeito nenhum Mesmo não tendo pegado o máximo de 100 semanal aí Então muita gente tá reclamando disso Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo falando pra vocês Qual que pode ser o motivo que não tá contando esses pontos Como vocês já sabem, lançou a nova opção Platão dentro do Free Fire E essa opção ela tem o mesmo sistema de pontos aí da dupla dinâmica Então o que eu acredito que aconteceu? Como chegou essa nova opção e ela tem o mesmo estilo aí de pontos Você tem que jogar pra receber pontos Provavelmente o código dessa nova opção Platão aí Que é dentro dos arquivos do jogo Interferiu no código da dupla dinâmica Porque é o mesmo estilo aí Então é como se você tivesse jogado um código aí Que interferiu com o código da dupla dinâmica E isso resultou em um bug aí Que tá basicamente impedindo você de ganhar pontos na dupla dinâmica Falando de um modo mais simples aí Assim que a Garena adicionou o código aí do Platão aí Pra funcionar certinho Foi lá e substituiu aí Ou interferiu em alguma coisa no da dupla dinâmica Que fez com que ocorresse esse bug Só que até o momento aí a Garena não percebeu Que isso tá acontecendo aí Então todos vocês aí que chegaram até aqui Que tá assistindo o vídeo até aqui Mandem mensagem pro suporte aí da Garena Reclamando, falando o que que tá acontecendo Porque só assim pra dupla dinâmica voltar ao normal aí Vocês conseguirem desbugar a dupla dinâmica E pegar os seus prêmios aí Os seus pontos tranquilamente Então basicamente é isso Eu acredito que tenha acontecido isso aí Não tem muito o que acontecer Porque do nada parar de contar pontos assim É basicamente um bug dentro das configurações do jogo Até porque foi depois da atualização Bom, então é isso Espero que vocês estejam entendido aí Se você ficou com alguma dúvida Me chama no Instagram Arroba rei.ff333 Ou deixa sua dúvida aí nos comentários mesmo Então é isso Valeu, falou e fui também Até nós Tchau